Pelo que eu estou vendo aqui, o oceano está recuando, algo muito ruim para os répteis aquáticos que podem acabar ficando encalhados e assim virarem comida para a gente, predadores terrestres. E eu acho que eu encontrei aqui uma carcassinha, olha só, tem mais uma ali na frente, além dessa que eu estou carregando, é claro. Uh, mas essa aí já foi devorada? Ih, rapaz, isso também pode significar que tem predadores por aqui. Não fui eu que comi essa aqui, galera, não fui eu, peguei uma outra carcaça que estava lá atrás. Só vou me alimentar um pouquinho mais, deixa eu ver aqui como é que eu estou. Tá, agora sim, já estou 100%. Ok, vamos pegar na boca e... Vamos, pega. Ih, não quer pegar, pegou. Beleza. Tudo bem que só tem ali um pedacinho da comida, bem na ponta ali, mas não tem problema, pelo menos a gente tem comida, olhando por esse lado. Aqui está cheio de ilha. Eu acho que... Oh, o Wich of Nator, olha só, tem o Wich of Nator pulando ali. Oh, que perfeição. Olha lá ele, ó, saltando. Muito bom, deixa eu ver como é que eu estou aqui de vida. Tá, eu estou 4, 660, quase 5. Beleza, está tranquilo. Deixa eu ver minhas habilidades, eu não distribuí aqui, coisa feia, eu tenho que distribuir agora. Pronto. Agora a gente está um pouco mais poderoso para combater, caso algum Wich of Nator, algum outro bicho atacar a gente. Vamos passar correndo aqui. Eu vou dar uma olhadinha para ver se ele está dentro. Eu tenho que cuidar, né, para não ser devorado. Tá, eu não estou vendo nada. Ih, rapaz. Vamos sair da água aqui. Não é um lugar muito seguro. Tá, eu vou me afastar então. Nem sei mais para onde aquele carinha foi. E não tem porque a gente ficar por aqui, né, já que a gente não vai encontrar nada. Eu vou entrar para o meio da ilha. De repente a gente tem mais sorte. Olha lá, ó, tem os parasauros destruindo tudo pelo que eu estou vendo. Caraca, uma manada de paradestruidora de cactos. Eu ia dizer floresta, mas são cactos, né. Estão destruindo tudo mesmo, sem dó nem piedade. Nossa, os bichos tudo neon. O que eles estão fazendo ali? Estão protegendo? Será que estão sendo atacados? Porque eu estou vendo uma criatura lá junto, mas eu acho que é um Paxefalo. Paxefalo não ia atacar um... Olha o cara carregando ali um filhote. Muito legal. E como eu estava dizendo, o Paxefalo não ia atacar Parasauro do nada. Nossa, olha isso. Estoura as pegadas. Parece até puerta. Apatossauro, no caso. Estão correndo aqui, nem me viram. Ó, tem um piteira passando. Aí, beleza. Vamos correr aqui. Ali tem comida, ó. Mais uma. Perfeito. Vamos seguir eles. De repente, tem uma manada. E olha só, não é que eles estavam certos? Estou vendo ali um projeto de anquilosauro, um apatossauro. Ou apatossauro. E estão olhando para mim. Calma, amigo, 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 amigo. Amigo, aqui, ó. Amigo, amigo, isso. Ai, ai, ai. O que eu estava na minha direção? Eu nem fiz nada. Sai, Lázaro, hein. Aí, me afastei. Ok. Vai ser complexo. Eu acho melhor a gente não se meter ali com a manada. Tem outro vindo também, lá no fundo. Ok. Deixa eu ver aqui como é que eu estou. Tá, eu estou com fome e com sede. Mas eu vou deitar aqui. Porque eu preciso me recuperar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais dois para distribuir. Ó, muito bom. A gente pode fazer depois, de repente. Tipo, para velocidade. Sei lá, alguma coisa assim. Tá, eu vou deitar agora. Pronto. Dormir um pouquinho. Nada protegido, né? Tipo, em campo aberto aqui. Mas tudo bem. Amo, ninja. Aqui, ó. Tem um piteiro, olha lá. Ele está tentando atacar, eu acho. Deve ser por isso que os parasauros estão meio alvorissados. Os parasaurolofos, no caso. O outro está meio atrasado ali, coitado. Deixaram o maluco para trás, velho. Ali, ó. Tadinho dele. Ó, chegou mais piteiras. E eles estão sobrevoando ali. Enquanto isso, estão destruindo tudo. Coitado do mato. Vamos comer aqui agora? Eu só estava esperando a manada passar. E aí eu posso me alimentar tranquilamente. Muito bom. Deixa eu ver como é que eu estou. Tá, 100% agora. Vamos pegar aqui. Aí, pronto. Beleza. Vamos carregar, né? Carregar. E da onde que vem essa manada? Para cá é o oceano? Será que elas estavam por aqui? Tipo, morando aqui. Aí decidiram sair, não sei porquê. Não deve ser por causa dos piteiras. Sério. Que é o tamanho dos bichos. Não deve ser. Ó, tem um piteira lá. Foi embora. É, não sei porquê. A gente poderia segui-los, mas... É, galera. Eles são grandes demais para a gente caçar. Teria que ter um pequenininho. E se a gente entrar no meio dessa manada caçando o filhote de para... Você sabe o que significa para a gente, né? É o fim. Eu estava me afastando para ir para lá, para trás. Só que eu escutei alguma coisa aqui perto da manada. A manada, inclusive, está ali, ó. Num laguinho. E os piteiras estão aproveitando. Eles não foram embora, não. Eu escutei algo por aqui. Foi bem para cá, ó. Deixa eu ver. Vamos correr aqui, ó. Sério. Parecia ser outro megalossauro. Mas aonde? Ué, eu tinha escutado. Tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. E, pelo que parece, vai vir uma ventaninha. Porque eu estou escutando aqui. Acho que foi para cá, ó. Na verdade. Vamos ver. Ali, ó. Olha só. Encontrei aqui. Tem um megalossauro mesmo. E o cara cheio de tatuagem, velho. Olha só. Cheio de tatuagem. E aí, cara? Mandar uma amizadezinha aqui. Olha ele dormindo. Tem comida aqui para ti, se precisar. Nossa. Muito bom. Sério. Dormir aqui com ele. Olha só que legal. Vou ficar com ele aqui, então. Ficar deitadinho e já era. E estou escutando muita mosca. É por causa daquela comida ali dele. Não tem problema. Daqui a pouco a minha fica podre também. Que nojo. Bom, agora a nossa vida já está em 409. E estamos quase 06 também. Eu acabei enviando amizade aqui para o carinho, então. E... Essa ventaninha está muito forte. Será que pode vir um tornado? Espero que não. Olha só as plantinhas ali. Já estão se balançando. Ihhh... Ihhh... Eu estou com um mau pressentimento sobre isso. Eu vou ficar atento. O outro está dormindo aqui. Bem tranquilo. Vou me alimentar aqui da minha comidinha. Aí, pronto. Sério, não aguento mais esse barulho de mosca. Vou tirar isso aqui daqui, sério. Com licença. Vamos levar embora. Eu acho que é isso aqui. Pronto. Botei aqui. Ah, e é aquilo ali mesmo, eu acho. Aparecia. Ou não. Ah, agora essa aqui está podre. Ah, esquece, galera. Sério, esquece. Eu vou dar uma voltinha. Pode ficar aí. Como é que é o Lossauros? Vou dar uma andadinha para cá. Ó, tem um piteiro aqui. Acabou de passar. Deixa eu me aproximar. Vamos ver. O que será que tem? Olha, tem um moza ali. Dois moza. Olha o tamanho do outro moza. Ô, louco, véi. Bicho gigante. Ó, com certeza eu não vou entrar nessa água. Eu acho que é por isso até que aquela manada saiu daqui. E o pior é que eu tenho que tomar água. Olha só. Estou com muita sede. Mas eu não posso me aproximar. Nosso amigo está vindo aqui também. Ah, ele vai tomar água, eu acho. Eu, se fosse tu, não tomaria água aqui. Porque está meio complicado a vida. Não, não. Calma, irmão. Não é assim. O que ele está fazendo? Ele está comendo plantinha. Olha só. Vamos comer também então, né? Comer aqui as plantinhas. Muito bom. Vai alimentar. É bom pegar as trite aqui, as plantinhas. Vamos embora ali. Olha, vai tomar água agora. Não, brother. Eu acho melhor não. Eu tinha visto o moza sauro aí na água. Não sei se é uma boa ideia. Eu vou tomar água. Bora, 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 bora. Ah, eu vou me arriscar muito. Ah, não. Não, eu sabia. Não. Eu sabia que era uma péssima ideia fazer isso. Nosso amigo foi completamente devorado. Foi levado para o fundo do laguinho. Que provavelmente faz ligação com o oceano, né? Porque senão não teria um moza sauro gigante aqui. Nossa, tadinho dele, sério. Eu falei que não era uma boa ideia. Eu disse, mas não me escutou. Então, né? Acabou sendo devorado, infelizmente. É bem fácil de localizar a manada, sério. É só enxergar um rastro de destruição. E ali está. Voilá. Pelo menos os zapatos estão ali. E tem o piteiro atacando eles. Dando rasante loucamente. Eu ainda estou com a minha carcassinha aqui. Vagando. Já que, infelizmente, a gente perdeu um membro da nossa família. Acabou sendo devorado pelo moza sauro gigante. E deixa eu só me aproximar aqui um pouco mais. Claro que eu não vou me aproximar tanto assim. Até porque eu tenho certeza que eles não vão gostar. E já tem até os piteiros ali atacando. E eu preciso tomar água urgente. Mas eu vou seguindo aqui enquanto isso. Vamos ver onde essa manada vai ir. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? Caraca, que agressivo. Valeu a todos e tchau. Fui. Ó, tô me ameaçando já aqui. Não sei se é pra mim ou pros piteiros. Mas eu acho que é pra mim sim. Então valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto